É hoje, é hoje, filma aqui, vem aqui por favor, venha filmar o prato, o prato já está, ó, 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 ó como ela está, já está melando tudo aqui, ó, babosa do Afeganistão, fui até o Afeganistão para pegar essa babosa aqui, isso aqui é para deixar o cabelo sensacional, tá? Eu sou velho, se não fosse a babosa eu já estava completamente careca, suas entradas existem desde que eu nasci. Em primeiro lugar, esses espinhos aqui, ó, focalizou os espinhos? Esses espinhos são perigosíssimos, muito afiados, em certas regiões do Xingu eles usam isso aqui, esses espinhos para cortar árvore, no lugar de motosserra, entendeu? Vocês podem ver que ela está bem já, uma babosa lubrificada, para bom entendedor não preciso falar tudo, ela está bem lubrificada, aparece uma parte minha, quando eu fico excitado. Bom, em primeiro lugar, vamos tirar os espinhos com uma faca, vem aqui perto, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar, vou cortá-la aqui, ó, para que depois vocês façam o que vocês quiserem, se quiser enfiar em algum lugar e ficar fazendo assim, ó, rasgando tudo, faz, eu não, ó, espinho e aqui, ó, tirou o espinho de um lado, isso aqui, posso até vender, os caras vão colocar e fazer uma corrente de motosserra, só que girando, acabou, passou aqui, ó, já era também. Segunda parte dos espinhos, ó, olha o barulho do vento batendo na janela, hoje vai ser dia de tragédia, ó, olha o fio, ó, olha isso aqui, ó, 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 ou seja, esse caldo é sensacional para o cabelo, e eu raspei careca, e isso é a melhor coisa, porque você já vai passar essa baba da babosa, babosa vem de baba, não é barbosa, não é o sobrenome barbosa, é babosa, e aí você pega essa baba da babosa e passa no seu cabelo, se o cabelo estivesse muito cheio, é muito difícil, porque aquele monte de cabelo você vai passando, às vezes nem chega na raiz bem rente, então a melhor coisa é raspar o cabelo e mandar ver a baba da babosa, tá? Então o que a gente vai fazer? Cortar isso aqui em dois, vem cá, olha como que tá, a gente vai pegar aqui, ó, no meinho, e uma precisão cirúrgica, olha o que tá saindo de caldo, caldo de babosa, pronto, agora aqui, ó, ó o que vocês vão ver agora, essa é a mágica, olha isso aqui, olha isso aqui, já vou, deu pra ver? isso é, vem cá pra cá, ó, eu vou pôr no meu cabelo, é agora, hein, eu posso até fazer o seguinte, vem cá, vou cortar em quatro, dois aqui, e mais dois aqui, parece catarro, né, parece, parece qualquer coisa que vocês imaginarem, esperma, sei lá, mas é isso aqui, vem pra mim, lavei o cabelo, pode ser sem lavar, eu gosto de lavar, tá bom, fica o cabelo bonitinho, isso aqui vai deixar o seu cabelo sensacional, ó, aqui, ó, de ter a coroa do paro atrás, até pingando, tá dando pra ver que tá molhando tudo? ó, claro que não vai crescer cabelo, né, porque onde não existe mais raiz, não cresce mais cabelo, não sei que você faça um implante, seja um cara metrosexual, eu não ligo, estou cagando e andando, mas é sempre bom deixar o cabelo que sobrou legal, né, ó, atrás que eu fico espremendo as espinhas, os cravos, porque raspei com a gilete, também é bom passar, ó, eu apertei muito as espinhas, esses cabelos encravados, estão nascendo, e aí você passa a bagosa em turno, e eu vou passar os quatro pedaços, tá, vou deixar bem, bem passado, ó, primeiro já secou, tá dando pra ver? focou? focou a minha cara? é a tecnologia das multicâmeras, segundo pedaço, olha, ah, 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 dando pra ver bem isso? então vamos lá, mais, mais, aí vocês perguntam pra mim, é mesmo, e agora? como é que você vai fazer isso? vai lavar a cabeça depois de fazer tudo isso? não, eu durmo assim mesmo, porque eu não vou dormir agora, depois isso aqui seca, e passa bem, raspa, entendeu? pra entrar bem no couro cabeludo, pra ficar aquela coisa sensacional, e eu faço isso aqui, é, um dia sim, um dia não, até que o cabelo começar a ficar maior, e aí eu paro, uma vez por ano, eu raspo zero, então uma vez por ano, eu tenho esse tratamento com babosa, ai, mas não pode ser assim, você precisa pegar uma máscara, você precisa pegar um shampoo especial, e fazer durante o ano inteiro, não, não é assim não, porque eu aprendi isso com o papai, e papai sabia de tudo, papai aprendeu com o vovô, e vovô com os índios, e os índios são sábios, caboclo, todo esse povo é sábio, e eles ensinaram assim, para papai, e papai passou esses ensinamentos, e assim o negócio vai indo, pronto, aqui atrás, aqui atrás, aqui atrás, aqui atrás, já está lisinho, está um pouquinho, mas como já está bastante, tem até excesso, olha que beleza, opa, olha, muito, está escorregadinho demais, demais, certo, se você não tem a babosa do Afeganistão, também tem a faixa de Gaza, muito perigoso, você fala, pô, vou até a faixa de Gaza pegar babosa, quer dizer, você quer deixar o cabelo bom, e corre risco de vida, se você não conseguir até lá, tem babosa, no Brasil, no Brasil, vocês vão em algum lugar, compra uma planta, e aquelas folhas gordonas, que vocês viram aqui, e faz esse processo, ah, se tem cheiro, quase nada, cheirinho verdinho, cheirinho de, quando você passa assim, sabe, num gramado, alguma coisa assim, perto de praia, que tem aquelas plantas, sabe, que você sente um cheirinho gostoso, de mata, não é tão gostoso, é mais fraquinho, mas, não tem nada de forte, você pode sair tranquilamente assim, vão falar que você está oleoso pra caramba, e você fala, não estou oleoso, isso é babosa, babosa, para o meu cabelo ficar maravilhoso, então, vamos parar aqui já, usar o último aqui, só para usar, e vai absorvendo, o couro cabeludo absorve isso aqui, o couro cabeludo, nessa hora, ele está agradecendo ali, falando, nossa, muito obrigado, Alexandre, por você, me deixar feliz na vida, com este, remédio da natureza, da mamãe natureza, olha o meu mal, brilha? Claro que brilha, ainda tem aqui, ainda tem, vamos ao último, aí eu assisto um filme agora, depois minha cabeça está sequinha, e eu nem vou lavar, dou um desse jeito mesmo, amanhã acordo, aí lavo mesmo, faço shampoo, e o cabelo está maravilhoso, se eu não fizesse isso, provavelmente já estaria completamente danado, atrás daqui, onde tem as espinhas, aí eu ficar espremendo, passei gilete, pra cacete, no cabelo, então aí vai aqui, e passa, e passa a babosa, e pronto, o que que é, está ferrando o foco todo, não? Uma filmagem extremamente profissional, né? Steven Spielberg, ficaria com inveja dessa filmagem, entendi, estamos filmando numa, uma Panavision, da Paraflex, de rolo mesmo, caríssimo, ai, 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 pronto, então, isso aí, aqui é fraco? Provavelmente, né? Olha o cara passando a guarda, extremamente confiável, esses guardas, muito confiáveis, chegam lá dentro, e são os primeiros, a sair correndo, essa porta, está até escorrendo no meu nariz, então essa parte mais fraca, o cabelo pode ser que seja, né? É onde, homens com entrada, desse jeito que eu como eu, tem muita testosterona, entendeu? Mulher é difícil, você vê, cara, é cara, porque elas tem progesterona, então, o homem que tem muita testosterona, no meu caso, ele tem essa tendência, tem entrada e tudo mais, aquele cara que tem o cabelo, que nasce aqui, olha, e vai pra trás, ele pode ter o cabelo legal, né? Que não é nada legal, é feio, mas ele pode ter mais cabelo, porém, ele tem menos potência, e eu prefiro potência. Então é isso aí, passei, zerou, acabou, pronto. Então, aqui os pedacinhos, ó, você vê? Ficou um tempinho ali, já tem até mais caldo, ó, foi tão exagero que eu fiz, mas eu fiz só pra mostrar mesmo, como é que funciona. Pronto. Então tá aqui, 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 a mão, ó, você já tem com a mão, tá cheia, né, de coisa, ó, já, já absorveu, entenderam? A cabeça vai absorver aos pouquinhos. Sobre esse pedaço, isso aqui talvez eu guarde, sei lá, você pode guardar, deixar em cima da sua geladeira, ou dentro da sua geladeira, você que escolhe, tá bom? Então é isso aí, essa é a melhor forma de você passar babosa no seu cabelo, tá? Aprendi com um papai. Só isso. Vocês não vão dar stop. Não, né? Vocês querem ver se eu vou fazer alguma coisa interessante, alguma fala interessante? Eu vou falar, se inscrevam no canal, dê o like, comente alguma coisa, e muito obrigado, minha cabeça também agradece a audiência, obrigado, e... Tchau.